Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RPCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês mais uma dica de orçamento que é o CINFA. O CINFA é a Secretaria de Infraestrutura do Ceará e ela também possui um banco de dados com serviços de construção civil, tanto para edificação como para infraestrutura. Então na página do CINFA, que eu vou deixar na descrição do vídeo o link, você vai clicar na tabela de sem desoneração ou com desoneração, lembrando que a sem desoneração é mais cara, com desoneração é mais barata. Ou seja, o cargo social é menor. Então vamos pegar como sem desoneração. Aqui você vai escolher a classificação, não tem como pesquisar. Então por exemplo, serviços preliminares. Locação de obra, por exemplo. Locação de obra, se você clicar aqui no serviço, nesse exemplo aqui, 1 metro quadrado custa 4,58. Se você clicar, ele vai dar composição. O que vai? De mão de obra, de material. Então para você fazer uma locação no clima barífilo, você vai precisar de servente, carpinteiro, e de material, arame galvanizado, taba, prega e ponta leite. Clica em voltar aqui. E por sinal não funciona. Então vamos pegar outro, por exemplo. Vamos pegar, por exemplo, urbanização e paisagismo. Se você pegar paisagismo, por exemplo, quanto custa, por exemplo, você fazer a implantação de arbustos ornamentais. Uma unidade custa 20 reais, você vai precisar do arbusto e do jardineiro. Se você quiser pesquisar, melhor, você vem aqui em Downloads e você baixa. Vai ter em formato PDF, XLA, XODS, que seria para o OpiOps. Você vai baixar a tabela de insumos, composição e plano de serviço. Eu tenho aqui baixado. A tabela de insumos vai ter o que? Os materiais e a mão de obra. Então você vai ter lá a abraçadeira, curva, tijolo e os oristas, os profissionais. O plano de serviço vai ser o resumo dos principais serviços, que é a tabela unificada. Então você vai ter aqui o serviço, a unidade e o preço unitário, que não tem a composição. E a tabela de composição é aquela que você vê no site, você vê o detalhamento de cada serviço. A mão de obra e o material. Tá? Então, esse daqui é só mais um exemplo, uma outra alternativa, para você fazer o seu orçamento. No vídeo passado eu apresentei o CIURB, que seria a Secretaria de Infraestrutura do município de São Paulo. E esse daqui é do Ceará. Tá certo? Então é isso. Vou deixar no vídeo o download para as três tabelas e os estudos.